Na primeira vez do Shop Tour, Gran Paraná Automóveis. O que é a Gran Paraná Automóveis, Márcio? Gran Paraná é o seguinte, nós estamos há 15 anos no mercado, tá? Só mexemos com veículos sinistrados e recuperados de furto. Sinistrado ou recuperado de furto? Exatamente. De onde vêm esses carros recuperados de furto? Nós temos contratos com várias companhias de seguro, né? E os quais nos fornecem os veículos. Então vem de seguradora? Isso que é bom frisar, você que não está vendo, fala, de onde vem esses carros somente de companhias de seguro? Só de seguradora? Só, só, só de seguradora. Então, olha, tem nacionais, tem importados, tá bom? Você vem aqui, escolhe um carro e o Márcio vai dar uma garantia pra você, que é uma garantia que ele vai chamar de garantia a sua altura, é isso? Exatamente. Como é que é essa garantia, Márcio? Veja só, nós estamos aqui pra não perdermos enganar ninguém. O cara fala, não, mas o que que tem esse carro? Por que que... É tão barato. Tão barato, alguma coisa assim. Eu dou 48 horas, se o veículo tiver algum problema mecânico constatável, tá? Que chegue aqui, que seja uma coisa realmente... Palpável. Palpável. Palpável, tá aqui seu dinheiro de volta, me devolve o carro, acabou, escolhe outro, quer outro, quer o dinheiro, resolvendo. Pode vir, escolher o carro, levar no mecânico. Se tiver algum problema, traz pra você, você devolve o dinheiro. Sem problema. Legal. Exemplo, olha, Tempra, tá? 16 válvulas, tem 295 aqui agora, o estoque é muito grande, né? Exatamente. E muda muito rápido. Exato. Então você tem que vir e correr, tá? 16 válvulas, os dois completos por quanto? Cada um? Pra você ter uma ideia, hoje, tabela o jornal do carro desses veículos. 17 mil e 500 reais. 17 mil e 500. 17 mil e 500. Você vai fazer por quanto? Por 12 mil e 500, precisa remarcar o chassi, mais 500, 600 reais que a pessoa gasta. Entre 500 e 600 reais... No máximo. Dá documentação, pra remarcar o chassi. Você vai ficar com o carro, então, um Tempra, por 13 mil reais em ordem. Os 16 válvulas, 9 e 5. Exatamente. Agora, e esse Logos 96? Esse Logos 96, CLI 1.8, chassi original, carro de 12 mil e 500 por 11 mil reais. 11 mil reais. Exatamente. Mais 500 reais de documentação, mais ou menos. É, alguma coisa assim. Tá legal, olha. De segunda a sexta, nas 8h às 19h, no sábado, das 8h até às 2h da tarde, na via Edgar Pacó 1179, a 800 metros da ponte do Piqueri, o telefone é, Márcio? 875-4488. Grã-Paraná. Vem.